Fala galera da Sinuca! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a utilização das linhas centrais da bola branca, né? Aqui, que nem eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, as linhas verticais e a linha horizontal, para que a gente aprenda a utilizar os ângulos a nosso favor, para que a gente não fique todas as tacadas utilizando os efeitos laterais, que na maior parte das vezes não é necessário para que a gente tenha esse controle da bola branca e consiga levar a bola branca onde a gente está visualizando, ok? Vamos para o vídeo! Então vamos lá pessoal, na Sinuca a gente tem que aprender a usar os ângulos ao nosso favor. Existem várias situações onde o próprio ângulo já direciona a bola branca naquele ponto que a gente quer atingir. Então a gente tem que aprender a visualizar isso e utilizar a nosso favor, para que não seja necessário a utilização de efeitos em todas as tacadas, efeitos laterais, né? Então eu vou fazer com essa simples rotina aqui para vocês, um treinamento de utilização dessa linha central da bola branca e também para que vocês pratiquem e consigam melhorar o controle de branca de vocês, ok? Vamos dar uma olhada nesse treinamento e comentar sobre ele durante o vídeo. Veremos como controlar a bola branca apenas utilizando a linha central e utilizando os ângulos a nosso favor com o controle de força. Então vamos lá pessoal, vamos falar um pouco sobre esse treinamento e também aprender a utilizar o ângulo a nosso favor. Reparem que a bola 7 está em ângulo em relação à bola branca. Então esse ângulo naturalmente já joga a bola branca para fora. Se você bater ela no meio, ela vai ganhar uma determinada direção em relação às vermelhas. Não quer dizer que vai exatamente bater na vermelha. Por isso que os efeitos na linha central. Aí se você quer um ângulo mais aberto, como as primeiras bolas, você vai bater acima do centro da bola branca. Mas é coisa pouca porque o ângulo já está favorecendo que ela vá naquela direção. Então conforme vai fechando o ângulo, você vai descendo a ponta do taco no centro da branca, abaixo do centro um pouquinho e até chegar na última vermelha, lá na linha 2, né? Abaixo do centro da branca. Só que dependendo da aceleração, ou seja, a força que você aplicar, você vai ganhar uma direção diferente, uma abertura diferente, né? Então por isso que é importante esse treinamento para que na hora do jogo você saiba o ponto que você tem que bater e a força que você tem que aplicar, né? A questão da força é só com o treinamento mesmo. Não tem como eu falar se é força forte, média ou fraca. Porque tem intermediários nessas forte, média e fraca. Não é só forte, média e fraca, entendeu? Então dependendo de cada detalhezinho da força, você ganha um pequeno ângulo diferente. Então é muito importante o treinamento e a repetição conforme os pontos que eu estou mostrando ali para que você entenda e armazene essa informação. Continuando, pessoal, é muito importante que a gente diversifique o nosso treinamento no dia a dia. Para que cada vez mais tenhamos mais informações dos pontos onde bater e a força que aplicar. Dessa forma, teremos mais confiança onde bater na bola branca e qual força aplicar na hora da tacada. Quanto mais repetições você fizer, mais naturalidade você terá em suas tacadas. Treine e estude situações possíveis durante uma partida para que você tenha facilidade quando necessitar. Valeu galera, se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe nos comentários suas dúvidas, ok? Grande abraço do Leco!